A reunião entre o Conselho Curador da Fundação Hospitalar de Blumenau e o Secretário Estatual de Saúde ocorreu no próprio Hospital Santo Antônio. Na oportunidade, os números financeiros foram repassados e as expectativas para 2016 não é das melhores. Nosso orçamento está muito deficitado pelo ano que vem. Então, se nós não fizermos ações internas e não vier mais recursos hoje, tanto do Estado quanto do município, o hospital corre o risco de entrar em colapso pelo número de atendimentos. Nós atendemos 14 municípios, somos referência em oncologia, pediatria, gestação de alto risco e a tendência desses atendimentos é aumentar. Nós temos que ter recursos. Nós atendemos hoje esses municípios da região como se nós fôssemos um hospital regional realmente. Então, a gente está comparando um hospital de menor porte em alguns municípios que recebe muito mais dinheiro do que nós. Toda esta preocupação foi repassada ao Secretário de Saúde, que se comprometeu em ajudar. Hoje o hospital faz muito mais do que está previsto e acabaram recebendo adequadamente por isso. Acho que a primeira ação a ser feita é justamente essa. É a gente trabalhar na revisão desse contato. Isso viabilizaria recurso novo para o hospital. Nós temos que trabalhar em Brasília na questão da habilitação, ou seja, que o hospital passe a receber por novos serviços que já foram autorizados, mas que ainda não são pagos, com a necessidade de aumentar a receita do hospital em função daquilo que ele já faz e com isso poder melhorar a condição do hospital. Acho que o Estado tem um compromisso com o Hospital Santo Antônio, que é o grande hospital do Vale do Itajaí. E eu, pessoalmente, quero contribuir o máximo possível para que a gente faça um hospital cada vez melhor. Saio da reunião mais confortável porque o Hospital Santo Antônio presta muitos serviços, além do que está contratado, e isso faz com que nós vamos ser deficitários no ano que vem. E o secretário Kleinobin entendeu isso. Nós temos várias possibilidades de sermos melhor remunerados pela quantidade que nós produzimos e ele está levando isso. Tem algumas situações com a União Federal e ele se comprometeu a imediatamente tomar a atitude quanto a isso e eu saio tranquilo. Eu acho que a gente vai poder continuar fazendo um bom trabalho no próximo ano. Parlamentares blumenauenses também participaram da reunião e falaram da importância do apoio do governo do Estado ao Santo Antônio. Aqui nós reconhecemos efetivamente a importância do hospital para a cidade de Blumenau, a importância desse debate, dessa reunião, a disponibilidade do secretário de Estado, João Paulo Kleinobin, de estar aqui, ouvir essas reivindicações e eu penso que a clareza dele também de já trazer propostas e caminhos para aumentar o envio de recursos do Estado para poder diminuir efetivamente e até superar o déficit que tem acontecido aqui no hospital. Sabemos da importância porque mais de 90% dos seus atendimentos são SUS e nós precisamos buscar sempre o apoio em relação a essa questão. É complicada a situação, nós podemos perceber só em atendimentos realizados de forma adicional sem receber os recursos são 2 milhões de reais. Além disso, o orçamento do governo federal para o ano que vem prevê uma redução de praticamente 30% do valor a ser repassado dos hospitais. Então, se a situação já é crítica, já é crônica, certamente tende a piorar. E acho que a presença do secretário de Estado e ex-prefeito João Paulo Kleinobin é uma forma de poder também acompanhar essa situação e poder ter o compromisso que o governo do Estado possa contribuir de forma mais intensa para o Hospital Santo Antônio e tentar amenizar essas dificuldades.